MÚSICA Fala aí amiguinhos, beleza? Então estou voltando aqui com mais um vídeo detonado de Kanielauch 2 para computador Beleza? E aqui é a segunda missão do jogo e vamos nessa então Nessa missão aqui o objetivo dela é nós proteger esse velho aí Nós estamos na segurança dele, mais ou menos pra se dizer assim Nós temos a segurança desse velhinho aí E estamos transportando ele E mais pra frente vão armar uma emboscada pra gente E teremos que proteger definitivamente esse velho Porque senão ele vai morrer Vai começar agora a emboscada Vamos fechar a via, né? A avenida E vão começar a balear a gente Nós temos que proteger o velhinho aqui que tá pagando nós, né? Pra isso Então vamos lá Estou com uma shotgun apenas aqui Mas isso não é problema Os motoristas aqui foram parados aqui, né? Na margem aldruta Os motoristas foram parados aqui, né? Uma coisa estranha, né cara? Já passou Você tá andando de carro na avenida De repente Acontece essa tragédia É extremamente terrível Os motoristas não tem como fugir Então eles ficam dentro do carro amedrontados E alguns acabam até morrendo Vendo a falecer Sem ter nada a ver com a história Mas morre Felizmente Beleza Deixa eu pegar essa arminha aqui Que eu achei ela muito boa Vamos lá Porra Cuidado galera Porque quando você fica corpo a corpo com um bandido Ele mata você na hora Ele dá um tiro na sua cara Não sei o que acontece Mas você morre na hora Instantes Então Vamos tomar um cuidado Nós temos que proteger ali a limusina Que tá mostrando aquele 12 metros em cima E ali aquele branco é o sanguinho dela Beleza Deixa eu pegar aqui pra minha parte Olha o caminho Ele dá a tiro ali E fura tudo Tá legal Gráficos pelo menos são Até razoável Puta que pariu cara Quase morri mano Vocês viram aqui? Cacetada Red shot A outra coisa também que vocês vão perceber Na minha É... Aqui comigo Que vocês só estão escutando minha voz Não vão escutar o som do jogo Nem em nada É... Vocês não vão escutar minha voz Quer dizer Não vão escutar mais o som do jogo Beleza? Então é só isso mesmo Outra coisa que eu quero falar pra vocês É pra vocês Assistirem um trailer do GTA 4 quando sair Vai sair dia... 11... Do... Vai sair dia 2 do 11 de 2011 Mês que vem, novembro né E dia 2 Então assistam aí como sair né Eu já tô aqui até aguardando Já sou inscrito também no site da Rockstar Games O site oficial dela Então eu já tô... No pic né Vai sair já Ver como é que é o jogo Eita coisa também que eu não tenho Que eu vou ter que turnar no PC agora né cara De qualquer jeito É o recomendável É... Tem que turnar no PC mas não tem dinheiro né Foda cara Beleza? Vamos descer aqui Porra Que maluco aqui ainda cara Eu vou tomar Filha da puta Morreu Vamos salvando o joguinho Vamos descer aqui pra baixo Seguindo o carrinho Seguindo a limusine Cuidado aqui com essas motos que vão vir Elas vão jogar... Eles vão jogar a motinha em cima de nós Eles não são de nada Eles são merda Mas só tomem cuidado Vamos aqui embaixo agora novamente E vai ter uma coisa bem foda Vai vir um caminhão lá de cima ó Puta que pariu Blau Aia Levou cara O carrinho Vamos aqui ajudar o véi a sair do carro Vamos apertar aí Tirar o véi ainda aqui Porque o carro tá pegando fogo Nós temos que ajudar aí Pronto agora ele já se vira sozinho eu acho Se não se virar ele é muito burro Ó o segurando o motorista dele também saiu do carro Mas sem ajudas então Já era Tá todo mundo a salvo Uuuuuh Sai daí véi Cagão da porra Puta que pariu mano Tem que fazer tudo sozinho nessa bagaça Eita 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 Ah puta que pariu Agora já chegou a polícia cara Já era ruim bandido agora então com a polícia E é foda só vai chegando mais polícia né Tipo GTA vai subindo de nível Porra velhinho do caralho Porra velhinho do caralho Ai droga Tá cada vez mais foda véi As armas da polícia são um pouco melhores né Tem umas pistolinhas que é ajeitadinha Nossa Metralhou Essas armas aqui são muito ruim cara Vou falar pra você Não Não compensa É vou trocar essa 12 Pegar essa pistolinha Tô Headshot É um 22zinha essa arma aqui ó Que a gente tá pegando a polícia Mas ela é boa Essa arminha aqui também é top de linha Ela é muito ótima cara Ela tem uma mira que não fica ruim Mais ou menos né Vamos descer aqui pra esse túnel onde essas flechas indicam Simples né Aqui eles vão abrir a porta Aqui agora começa as partes dos extintores É bem legal ó É bem divertido ó Vamos pegar o extintor Vamos jogar Disparou o alarme dos carros Vamos ver qual carro mais tem alarme Puta esses carros é tudo velho mano Não tem mais alarme Puta esses carros é tudo velho mano Uhuuu Outros extintores Vamos roubar ele Ahahaha Vou jogar aqui Mais um alarme disparado Hum Deixa eu me lembrar É Vamos subir aqui também agora Não tem segredo essa parte É só ir reto, reto, reto e subir pra cá Salvando o jogo Vamos ver quantos minutos passaram Seis ainda Dá muito tempo pra nós fazer bastante vídeo Aqui agora vamos vir pra essa direção Deixa eu lembrar E pra cá mesmo Aqui já vai começar Tipo que eu tirotei né Vamos jogar ali o extintor Muitas vezes vocês não vão conseguir matar ninguém com esses extintores Mas a maioria das vezes eles funcionam Beleza matei um maluco ali Cuidado aqui Pau Acho que matou também Os extintores aqui são bons Nossa Uma puta de uma explosão Foda cara Tá vindo mais polícia lá na frente Beleza pelo menos peguei um Atirei minha zica Ops Pegar aqui Opa Uuuuuh Nossa Olha o cadáver do maluco onde vou Perte Ali, ali, ali Aquele extintor ali vai ser o Próximo Nossa Fatality Que pariu do maluco ali cara Hum Sanguinei tá vermelho Se não, se não é bom Apertar O aqui pra ver onde tem Os objetos dos polícias Né Ahn Ok, salvou o jogo Vamos aqui abrir essa porta apertando E Nossa amiguinha aqui vai ajudar Vamos vazar Vamos subir as escadarias Para o inferno Oh my god Vamos aqui Vamos arrombar a porta PRAW Hum Vamos descendo PRAW Não, pulem aqui senão vão morrer Vamos descendo então mais Vamos descendo mais Desce mais um pouco Aí chegamos aqui Salvando o jogo Mais polícia pela frente né Bem típico dos chineses Os chineses são Fazem bastante guerra né então São bastante fodásticos Esses policialzinhos de ruas Até que são fracos É porque Mais pra frente vocês vão ver o que é difícil Cara Nossa Beleza Ui caralho Chegou mais mano Cacetada Bicho do céu Morre viado Vamos partir na fuça Vamos lá Pular pra cá Ali Tá morto Olha lá Morreu Morreu nada Aí acho que morreu agora Tomara Tem uma mania de ficar carregando a arma quando eu dou três tiros cara Onde E aí O que eu tenho que ser Onde é que tem? Foi os dois dois até são Não façam as minhas morreu acho que morreu morreu vamos aqui então seguindo esse carinha mas não perseguei ele vem só por aqui tem mais policial aqui ah seus viadão cara aqui cabeção mete o pé seus policia a porra levando tiro a nós ficar com um cobre rapidamente nessa vai ser de fora o negócio fica mais e ainda que nas a chave estava difícil que eles não viram que vai ter um inferno de policial que agora vai ter que ajudar a escoltar um esse manolo aqui o nosso o carinha que foi atacado na limousine que ele vem que pariu não tem um cara aqui velho que é a 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 Mitralhei tudo ali, não pedi nem um tiro Cada aí, seus bosta Cadê o véi? Aí, véi, fica aí, você tá esperto, né, bandido? Vamos Tá, porra Vamos, velho Aê, porra, mais uma missão que passamos Uhul, yes Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Comentem a validade se possível, se inscrevam no meu canal E até o próximo Detonado de Cane Launch 2 Fui nessa, tchau Clique em gostei, se inscreva no meu canal E assistam meus outros vídeos Fui nessa, tchau, tchau